Bom, para a Padtec tem sido uma experiência muito gratificante participar da Campus Party. A Padtec é patrocinadora desde o primeiro evento, alguns anos atrás, e mais do que patrocinadores, nós somos apoiadores tecnológicos do evento. É o nosso equipamento de transmissão ótica que faz o transporte dos 5 gigabits por segundo, no caso desse ano, mas enfim, é o equipamento da Padtec, tecnologia 100% nacional, que é utilizado para viabilizar essa banda toda aqui no evento. Então, para a Padtec tem sido muito gratificante porque é uma maneira de aproximar a empresa com o verdadeiro usuário final da nossa tecnologia, as pessoas que geram a necessidade de banda na rede, que é exatamente o que o nosso equipamento vem suprir, essa necessidade. É, o equipamento de transmissão. Aqui nós temos várias tecnologias ali dentro do OVNI que estão sendo utilizadas para prover essa banda. Tem suítes, roteadores. O equipamento da Padtec é o equipamento de transmissão ótica, é o equipamento que pega esse conteúdo e joga para o mundo afora, e que traz o conteúdo que todo mundo está buscando aqui nos computadores. É o equipamento que faz o transporte dos 5 gigabits por segundo para o evento. Olha, eu acho que a primeira coisa é poder mostrar para essa nova geração de pessoas ligadas em tecnologia que existe esse tipo de tecnologia no Brasil. Então, a primeira coisa é mostrar que esse tipo de solução é possível ser feita com tecnologia brasileira. E uma das grandes razões, um dos grandes objetivos de nossa participação bem diferenciada no evento é tentar atrair recursos humanos também. Então, o que a gente tenta é mostrar que é possível fazer boa tecnologia no Brasil, tecnologia capaz de trazer esse tipo de evento para o nosso país com tecnologia nacional. E convidá-los, obviamente, a conhecer a empresa, mostrar a nossa tecnologia e, quem sabe, até convidar alguns para trabalhar com a gente. Então, o que a gente tem que ver com a gente tem que ver com a gente tem que ver com a gente.